Dia 22 de março é comemorado o dia mundial da água E na cidade de Bacabal foi comemorado desse jeito Sem água nas residências Mas isso já vem acontecendo há bastante meses na cidade de Bacabal E a nossa equipe de reportagem percorreu alguns bairros da cidade de Bacabal E o sofrimento do povo é um só A falta de água Olha, e o primeiro bairro que a gente visitou foi o Alto Cururupu Nós estamos na residência da dona Lene Aqui é a casa dela, já está há vários dias sem água Nós vamos abrir a torneira dela Vem pra cá, Danito, mostra aqui Não tem água na torneira Nem vento tem Dona Lene, tudo sujo aqui Dona Lene, a situação de vocês no Alto Cururupu Pode olhar pra cá É triste, não tem um pingo de água Faz mais de mês que aqui não tem um pingo de água Mais de mês, não tem água Se vem agroca do vizinho aqui não vem Vem dia, gente passa a noite, todo mundo tem uma bomba ligada Todo mundo tem bomba, mas não sobe O carro pipa O carro pipa veio ontem até ali Aí saiu porque não tinha mais água E voltou pra pegar até hoje Nunca voltou, a bacinha ainda hoje está esperando aí A direção do site disse que não tem água Porque teve um blackout antes de energia Disse que não tem, está tendo água Naquele horário a gente estava aqui distribuindo água Aí eles voltaram, disse que ia pegar mais água E quando não veio mais Esse blackout foi já na quarta-feira E aqui já está vários dias sem água É, mais de mês sem água O blackout foi de consciência até Aham, pois é Será que ele não ajeita assim? Por que ele não melhora essa situação d'água? Porque não querem, minha irmã Tenho certeza que é porque não querem Não querem O que é esse carro pipa? Vocês sabem as procedências desse carro pipa Dessa água que vocês estão trazendo pra vocês? Eu não sei Eu só não faço é beber dessa água Mas eu lavo louça e tomo banho Que nem dá nem pra lavar roupa, né? Não dá É só... Não é crítica aqui? É, senhor É, olha a situação Tudo sujo, tudo sujo Não tem água pra nada, pra nada Mas a casa dos avós aqui do prefeito Florence Nessa É vizinho de vocês? É, bem ali na esquina Eu acho que lá não falta água Eu tenho certeza absoluta que não falta Vocês são vizinhos aqui do prefeito? Do prefeito e do pai do prefeito Que criaram aí Todas nasceram aí e se criaram aí Nasceu o pai, nasceu o filho Eu conheço a mãe Eu nasci aqui também Eu tô com 50 anos Por que eles não falam? Porque não querem Porque não querem Porque eu tenho certeza que eles têm dinheiro pra fazer Agora paga a conta aqui de água De 40 reais 40 Tô acreditando 40 De 35 a 40 reais Me mostra esse papel Vou olhar Eu não tô acreditando nisso não A senhora paga e não tem a água A luz tá tudo paga A água eles não vão pagar Ver isso aqui Aqui a água Aqui, ó Nesse papel aqui 39 reais Sai de Bacabal 39 reais Olha, 39 reais Quer dizer que a senhora paga por uma coisa que não tem Não tem Não tem E agora a gente até deixou de pagar Sabe por quê? Nós não pagamos uma coisa que nós não temos Enquanto não vinha a água A gente não vai pagar Porque a água A luz tá bem aqui, ó Tudo paga Porque nós temos o tempo e a hora, né? Mas água nós não temos E aí nós vamos pagar uma coisa que nós não temos Agora no dia que chegar a água Nós pagamos a água direto Tá bom? No dia que chegar nós pagamos Mas enquanto não tiver água Nós não pagamos A senhora tá esperando a chuva? Esperando a chuva Bem, esperando a chuva Pra poder encher Pra poder colocar no sanitário Pra poder tomar banho Porque a gente não tem água Esperando a chuva Porque o carro pipa não veio Aqui é tempo Mais de dois meses E na torneira nunca chegou um pingo d'água Mais de dois meses O sofrimento é grande em você? Grande demais Tá esperando a chuva chegar Nós damos graças Quando chove Que nós apanham e botam na caixa Apanham e botam na caixa Que situa? Pra poder lavar vazia A gente só não faz beber Com medo de pegar a doença de bote de gato Mas por que ele não faz Melhor a água de vocês? Não sei, porque eles só recebem Dinheiro todos os meses A senhora paga a conta de água? 40 40 reais? Paga por uma coisa que a gente não tem É, uma esmola Uma esmola que a gente dá pra eles Grão em grão eles vão? É, vão comprando gado Fazendo uma fazenda É voltante É isso mesmo Mas é o jeito A gente não pode fazer nada Se a gente não paga Eles vão importar E até um carro pipa ainda Que situação é essa Vocês pegando água de carro pipa? Ainda dá graças a Deus quando eles vêm Se não ia ser a chuva Ontem ele veio só em ter aqui Pra ali não ganharam mais Só em ter aqui Secou, acabou Aí foram buscar mais Aí não vieram É, na situação mesmo Esperando a chuva chegar Esperando a chuva chegar Quando chove a gente vai Junta nos baldes, bota na caixa Junta nos baldes, bota na caixa Dona Fátima, a senhora mora aqui no Alto Cururupu E como é que tá a situação da água? Tá péssima Não tem água nem pra tomar banho Não tem De jeito nenhum Eu tô Tem vez que eu levo pra lavar Levo roupa pra lavar na casa da minha filha Lá não posso Tem lá? Não falta É poço Terziano E ali ó A minha vizinha Ela tem A mãe dela é acamada Fardor Tem que dizer que ela não tem água nem pra lavar Banhar a mãe dela É triste É triste Por que ele não fala? Ó Ele diz que vão no sai Mas ele não resolve Não resolve Aí eu disse ó Vamos fazer uma baixacinada Pra gente levar Aí nessa rua aqui Diz que já levaram Diz que já fizeram a baixacinada Não resolveu nada Não adianta Minha mãe O cara paga quanto tem água? 40 reais 40 reais? Por uma coisa que não tem Não tem De jeito nenhum Pode ir lá Que as caixas Pode olhar Que as caixas Tão tudo secas lá Ontem mesmo eu fui Eu venho da casa da minha filha Vou tomar banho lá E aí Que as caixas Que as caixas Tão tudo secas lá Que as caixas Tão tudo secas lá E aí Que as caixas Tão tudo secas lá E aí Que as caixas Tão tudo secas lá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto